O IEP é implementado pela Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania e pela Câmara Municipal de Lisboa. Com o apoio local do Alto Comissariado para as Migrações, da Universidade Nova de Lisboa e da cooperativa António Sérgio para a Economia Social. O projeto IEP nos aportou a experiência de trabalhar em um consorcio com diferentes países a nível europeu, Itália, Portugal e Espanha, e, además, a possibilidade de conhecer e implementar diferentes metodologias de inserção sociolaboral com jovens através do empreendimento. O IEP é composto por uma primeira fase de formação na área do empreendimento de turismo para jovens vulneráveis dos 18 aos 30 anos. Successivamente, abbiamo selezionado alcune tra le migliori da empreenditoriali di alcuni di questi ragazzi formati, i quali hanno avuto l'opportunità di seguire un vero e proprio percorso di incubazione della loro da empreenditorial. O meu papel é um papel muito delicado, porque é o papel de suportar eles com os instrumentos que servem para desenvolupar uma empresa. E temos pessoas que são todas diferentes de uma do outro, com competências diversas, e, por isso, é muito delicado, porque é preciso encontrar o justo mix de competências e experiências para aportar a eles para poder partir. Hemos desenvolvido diferentes talleres em relação ao empreendimento, como é o estúdio de mercado, o Canvas, o plan de marketing online, o plan de marketing digital, o plan econômico-financiero, e temos usado a metodologia Lean Startup para validar o produto e o serviço e a aceitação no mercado. Hemos adaptado esta metodologia às necessidades do empreendimento jovem. A ideia de juntar todas estas entidades e trabalhar estas competências que cada um tem também foi para nós um desafio. O que estamos tentando fazer é fazer compreender que, em realça, se tornar empreenditori não é tão difícil. Uma atenção particular é a temos pela motivação, para fazer compreender que não é um jogo. Bom dia, eu me chamo Giocchina Corvino, sou a responsável da limitação do mercado de trabalho, do área de trabalho e formação do Comune de Milano. O que foi feito dentro do projeto foi de sucesso, a meu avviso, foi porque o curso de acompanhamento, se bem gestido e se bem valutado, consente às pessoas de reduzir os métodos de sucesso. E é, segundo a mim, o elemento clave. Destacar o enriquecimento que supõe que um organismo público, como a Agencia para o Empleo, acompanhe a uma organização não governamental, como é a Acción contra o Hambre, para conseguir criar o escenario em que a gente jovem que participa no IEP cumpra o seu objetivo de empreendimento. Olá, sou Pablo. Olá, eu sou a Helena. Eu me chamo Nicolás. Eu sou a Bárbara. Eu me chamo Asiel. Eu sou a Alice. Eu sou a Simone. Eu sou a Ángela. Eu sou o Federico. Eu sou a Fernanda. Então, como é que estão a correr os negócios depois do IEP? Ah, olha, estão a correr bem melhor do que aquilo que eu tinha previsto. Mas, o facto é que estão a correr ao nível mais acelerado do que aquilo que eu estava à espera, porque com isso tudo já consegui uma loja e que estou a montar para quando voltar da Irlanda abrir e começar a trabalhar. E a minha experiência em IEP me serviu para centrar minhas ideias e para marcar uma linha de ruta para poder conseguir meus objetivos sempre apoiados por eles. Primeiro, é que ajuda a chiarir qual é a própria ideia. Segundo, é que ajuda a iniciar as escala de prioridade. Graças a IEP temos conseguido aterrissar as nossas ideias, desenvolver-las e despegar-las. É uma boa oportunidade para quem tem uma ideia de business se você quer mudar um pouco a sua vida. Eu te amo tanta fortuna aos garotos que estão atravessando essa experiência que é uma pequena parte do que será o mesmo desenvolvimento da sua vida, 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 insomma. Eu me sinto já dimenticado a metade das coisas que eu tenho feito. Infertilumbre, valentia e qual era a outra? É a estese... Para a menor ideia do quebrar que isso era muito grande e aliás. Eu me mostro justamente que eu che enfermo de cá deントas. Que essas foram corrasc mãos no Growth profissional de Facebook, não se não eranicidade de burr schw permiss Konstantin. Lo하는 fiel 21,00 aqui é 5髒. Eu estou à paladena e a vintes, ela para a paladena. Eu não estou aрутamento. Eu sempre te lembro com a parte da minha gaza da groupsquinha. Existem de músculo. Eu não estou ansied Acho que o pouquinho do Fasten em dia e eu estava me funcionando outra forma. Estamos precisando. E a boca me se casa perdi-dia E a boca me se faça minha vincel E a boca me se chama de correr E a boca me se trata de beber E a boca me se trata de beber E a primeira e na fica que eu vou passar sempre Vamos lá lutar, se tiver alegre Sua visita e fula, confiança e divalanta Corre o meu caminho, a boa de vida E a primeira e na fica que eu vou passar sempre